Bom dia, boa tarde, boa noite galera, de volta à aula, tá? Functions of the body. Primeiro, ok? A explicação aqui que eu falei para vocês que ia dar sobre countable and non-countable nouns, tá? Some, any, and no, ok? Countable, non-countable nouns, some, any, and no. A count noun can be singular or plural, ou seja, um substantivo contável que você conta, tá? Pode ser singular ou plural. A noun count noun has only one form, tá? Um substantivo não contável tem só uma forma. It has no plural form, tá? Não tem plural, ou seja, um substantivo que você não conta, não tem plural. Exemplo, água. Você não conta água, então você não pede dez águas, tá? Você pede três litros de água. Arroz, você não conta arroz, então você não pede dez arrozes, tá? Que é rice em inglês. I want ten rices, ok? I want a rice, tá? Então, já um substantivo contável, ele tem plural, por quê? Porque você pode contar, exemplo, ok? Laptop. I want three laptops, ok? Você pode contar os laptops, ok? You can use some, any, and no with plural count nouns and with non-count nouns. Então, você pode usar o some, any, and no com plural, substantivos plurais, tá? E com substantivos não contáveis, contáveis e não contáveis, no plural. Você não pode, you can't use some, any, or no with singular count nouns. Você não pode usar some, any, or no com substantivos, tá? Contáveis, ok? Então, essa é uma regrinha básica, tá? O que você conta, tá? Tem plural. O que você não conta, não tem plural no inglês, tá? Você tem os substantivos contáveis e não contáveis, ok? Exemplo, você pode pegar aí substantivos contáveis, substantivos não contáveis, digitar na internet, você vai ver ali no Google, água, pão. Ah, professor, mas tudo a gente conta. Óbvio, tudo você conta. Se você for passar tudo para uma regra matemática, sim, você conta, né? Por quê? Água, água é um substantivo, não, é um uncountable noun, é não contável. Por quê? Você não conta água, mas você conta quantos litros tem de água. Você passou ela para uma medida matemática, entendeu? Você passou ela para uma regra matemática. Então, beleza. Até aí, tudo bem. Tá na regra matemática, passou, valeu, tá? Mas ela, no inglês, na regra, é uncountable, é não contável. Pão. Pão é uncountable, não, tá? Ah, mas eu vou lá na padaria e pego 10 pães. Beleza, você pega 10 pães. Mas na hora que o caixa vai e te entrega os 10 pães, ele coloca numa balança, tá? Ele pesa o pão. Ele não te entrega 10 pães e ele não te cobra por 10 pães, ele te cobra por peso, ok? Então, e por aí vai. Arroz. Você não vai no supermercado, pega um pacote de arroz lá no corredor do supermercado, corta o pacote de arroz e pega 10 bagos de arroz e leva lá no caixa e fala assim, olha, eu quero esses 10 bagos de arroz aqui. O caixa vai mandar você voltar lá para o corredor e catar coquinho. Então, arroz também. Algumas coisas não, countable nouns. Se você quiser colocar aí na internet, você vai ver os countables e não countable nouns, tá? É bem fácil, ok? E o N, some, and no, são usados com countable nouns, não countable nouns, tá? Exemplo de frases, ok? Com N and no. Por exemplo, tá? Count, plural, ok? There are some tomatoes, ok? Então, tem alguns tomates, some tomatoes. Então, tomate você conta. Não count. There are some cheese. Tem queijo. Mas queijo você não conta. Ele tá ali, um tablete de queijo, ok? Então, você tem negative. There aren't any peers. Não temos pera. Não há peras, ok? There are no peers. Não tem peras. Eles são contáveis. Pera, você conta, ok? Aqui você tem. There isn't any butter. Butter, manteiga. Você não conta, né? É um creme, uma pasta. There's no butter, ok? Não há manteiga. Não countable nouns, tá? Pra pergunta, você vai usar o N, N, ok? Exemplo. Questions. Are there any cookies? Tá? Resposta. Is there any chicken? No. Aqui tem. Yes. Are some cookies in the kitchen? Tá? Você vai usar o N pra pergunta, o some, você usa pra resposta. E o no é no. Negativo, tá? Voltando aqui pra parte medicina, ok? Inglês, medicina. Functions of the body. Funções do corpo, tá? Então, você tem aqui, eating, tá? Do eat, que seria aquilo que todo mundo detesta fazer, né? Comer. Comer e dormir, né? O eat, ok? Finalizado em N, G, como eu já expliquei. Present continuous. Eating. Ok? Eating. Comendo, tá? Então, você tem aqui, you're, ou you are hungry, entre, tá ali em negrito, you are hungry, you are in a restaurant, and the waiter brings your food. Então, aqui, you are hungry, you are hungry, hungry, you are in a restaurant, você está no? O nome já fala, restaurant, and the waiter, tá? Lembra da palavra wait, em inglês? Wait, que quer dizer? Espera. Waiter. Se você traduzir o pé da letra, vai ser aquela pessoa que espera, ou esperando, tá? Ou garçom, ok? Waiter brings your food. O garçom traz a sua comida. comida. You smell it. Smell, tá? Você cheira a comida, tá? Uma das formas de... It stimulates your appetite. Estimula seu apetite, ok? Você cheira, esse cheiro vai para o seu cérebro, estimula teu apetite, ok? You want to eat. Você quer comer, né? Your mouth, boca, mouth, ok? Your mouth, aqui, boca, waters, ou seja, sua boca saliva. Your mouth waters. Sua boca saliva. Filling with saliva. Então tem aqui, ó. Your mouth waters. Filling with saliva. Então sua boca molha, tá? Enchendo de saliva. Você fica literalmente com água na boca, ok? You take a bite, tá? A bite of the food. Você pega uma mordida. Come. Bite. Pega um pouco de comida, tá? You take a bite of the food. It tastes good. Tastes. It tastes good. Taste. Gosto. Gosto. Tem um gosto bom. And you chill and swallow it. And you chill. Mastiga. Chill. Mastiga, ok? And swallow it. Engole. Swallow it. Façam o seu dicionário, ok? Chill. Mastiga. Swallow. Engole. Ok? Então escrevam. Bite. Mordida. Tá? You eat more. Você come mais. Você come mais. But then suddenly, suddenly, de repente, tá? De repente, sente. Suddenly, you taste something unpleasant. Você sente o gosto. You taste. 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 Taste pode ser experimentar também, tá? Não roupa. Comida. Ok? You taste something unpleasant. Você sente o gosto de alguma coisa. Unpleasant, tá? Pleasure. Prazer. Unpleasure. Unpleasant, perdão, tá? Uma coisa desprazerosa. Uma coisa ruim. Unpleasant, ok? You feel nauseous. Tá? You feel nauseous. Tá? You feel nauseous. Ou seja, feel. Já aprenderam no passado. Sente. Nauseous. Náusea. Tá? You rush. Corre. Rush. Sai correndo. Ok? You rush to the toilet. You rush to the toilet and get there just in time before vomiting. Então você corre ao banheiro e chega lá. Get there. Chega lá no banheiro just in time. Justo na hora. Just é justo. Just in time. Before. Antes. Before vomiting. All the food you've eaten. Então, bem na hora antes de vomitar toda a comida que você comeu. All the food you've eaten. You've. You have. You've. You've eaten. Something has disagreed with you. Alguma coisa não desceu bem em você. Esse disagreed. Tá? Quando você entra num site, por exemplo, você vai entrar em alguma coisa e eles perguntam agree, né? Concorda? Or disagree. Ou discorda. Então aqui, disagreed. alguma coisa discordou de você. Ou seja, alguma coisa discordou do seu estômago, do seu sistema digestivo e você foi soltar o que comeu. Tá? Vomitar, no caso. B. The five senses. Lembrando, galera. Dúvidas deixem no site. Tá? Deixa eu ver se tá ligado esse treco. Tá? The five senses. Ok? Os cinco sentidos. Os nossos cinco sentidos que nós temos. Ok? In addition to smell and taste. Ou seja, não há mais do que cheirar e experimentar e sentir gosto. Tá? The senses include the sight. Né? Or vision. Sight. Or vision. Ok? Hearing. 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 Audição. Touch. Talk. Also called sensation or feeling. Tá? Também chamado. O touch é chamado de sensação ou sentimento. Feeling. Né? Então, por exemplo, assim, você tem aquela sensação do toque, que às vezes é prazerosa, às vezes não. Né? Tem algumas coisas que te tocam, que elas te dão prazer, tem algumas coisas que te tocam, que te dão pavor. Né? Exemplo, é uma barata. Né? No meu caso, eu vou a pedra aqui no Brasil corrente sem olhar pra trás. Entendeu? Então, por aí vai. Tá? Então, touch sensation or feeling. Ok? To ask about the senses doctors use the questions. Para perguntar sobre os sentidos, tá? Os médicos usam essas questões aqui, essas perguntas. Ok? Então, o médico vai virar pra você. Tá? What is your sight? Ok? Hearing. Sense of smell. Sense of taste. Ok? Aí tá. Like. What's your sight like? What's your hearing like? What's your sense of smell like? What's your sense of taste like? Essas são uma das perguntas que o médico vai fazer. Outra. Is your sight normal? Is your hearing normal? Is your sense of smell normal? Is your sense of taste normal? Ok? Você tem tudo, todo esse sentido aqui. É normal? Tá funcionando perfeitamente? Porque se um deles não está, algum problema você tem. Geralmente, problemas quase sempre, não em 100%, mas quase sempre problemas neurológicos. Ok? To ask about the sense of touch, doctors talk about numbness, loss of sensation. Numb. Aqui vocês veem a palavra numbness. Dormência. Ok? Numbness. Tem uma música do Pink Floyd que tem, que chama Numb. Então, numbness. Dormência. Ok? Então, você tem aqui. Have you noticed any numbness in your fingers or toes? Você sentiu alguma dormência nos seus dedos ou dedões? Por quê? Claramente, quando qualquer um desses sentidos estão sendo afetados, tá? Você tem dormência. Isso aqui é mais ou menos, o médico quer chegar mais ou menos numa causa. Pode ser um stroke. O que é um stroke? Um AVC. Um acidente vascular cerebral. Ou uma isquemia. Né? Ou qualquer coisa do gênero. Só que tem outras formas, tá? De se identificar isso. Como pode não ser? Tá? Então, a investigação é que é a alma da consulta da sua com o paciente. Other functions. Outras funções. Tá? Outras funções que você tem. Você não tem só as suas cinco funções. Ok? Você tem ali, ó. Function, verb and noun. Tá? Função, verbo e o substantivo dessa função. Ok? Então, function. Você tem speaking. O verbo, você tem speak. O noun, você tem speech. Então, speaking, falando. Ok? Verbo, speak. Falar. Tá? Noun, substantivo. Speech. Ok? Conversa. Tá? Speech pode ser conversa. Pode ser discurso. Pode ser o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dando um speech. Tá? Uma aula. Ok? Ok? Aí você tem function, walking. Né? Andando. Ok? O verbo, verb, walk. Ok? Caminhar. Tá? O noun, o substantivo, guide. Né? Guide. Caminha. Ok? Então, função. Função. Breathing. Respiration. Ok? O verb. Inhale. Inalar. Inhale. Ali, tá? Na língua portuguesa, se você juntar o NH, fica em A. Como no espanhol, você junta um N com o Tio em cima, também fica em A. Tá? Não é in-ali. Tá? É in, de dentro, de inside. In-hill. In-hill. Tá? Breath in. Take a breath in. Se eu der mais uma, eu vou explodir. Respiration. Aí tá. Exhale. Exhale. Ok? Exhale. Breath out. Breath in. Breath out. Inhale. Exhale. Ok? Now, breath. Respirar. Urination. Ok? Micturition. Esse é difícil até para eu pronunciar. Micturition. Não se usa nem... 300 anos que não se usa isso no inglês. Mas na medicina eu vou usar. Tá? Micturate. Micturition. Micturate. Tá? Urination. Urinate. Aí embaixo você tem... Pass urine. Pass water. Ok? Urine. O noun urine. O verbo... Urinate. Micturate. Pass urine. Pass water. Tanto que você pode ver que o... Micturition. E o... Micturate. Você vai no banheiro. Geralmente tem alguns lugares que está escrito mictório. Né? Você vê que vem do latim. Ok? Então... Aqui você tem function. Tá? Defecation. Ok? Defecate. Pass feces. Pass tools. Pass tools. Ok? Now. Esse é o verbo. Defecation. Defecate. Pass feces. Pass tools. Substantivo. Feces. Stools. Ok? O substantivo. Feces. Stools. O nome já lembra. Fezes. Feces. Ok? Defecation. Defecação. Ok? Defecate. Defecar. Tá? As pessoas mais antigas falavam evacuar. Tá? O pessoal mais antigo. Menstruation. Função. Ok? Verb. Menstruate. Have a period. Esse é o verbo. Now. Substantivo. Menstrual period. Monthly period. Então, período menstrual. Período mensal. Tá? Só as meninas que tem. Ok? When taking a history doctors can ask. Tá? Quando ele pegando o histórico, fazendo a entrevista com você, os médicos podem perguntar. Do you have any trouble, difficulty, problems? Tá? Então, aqui. Do you have any trouble? Eu já expliquei para vocês. Trouble. Problema. Do you have any trouble walking? Você tem algum problema caminhando? Do you have difficulty walking? Do you have problems walking? Do you have trouble breathing? Do you have trouble passing urine? Do you have trouble with your speech? Do you have difficulty breathing? Do you have difficulty passing urine? Do you have difficulty with your speech? Do you have any problems walking, breathing, passing urine with your speech? Ok? Do you have pain when you breathe in? Tá? Por que dessas perguntas, galera? Do you have trouble, difficult problems walking, breathing, passing urine with your speech? Tá? Podem ser problemas sistema urinário, pode ser problema em sistema neurológico, pode ser vários problemas. Então, a investigação é o que vai levar o médico a chegar a um sistema conclusivo. Conclusivo. Tá? Do you have any pain when you breathe in? Você tem alguma dor quando você respira? Tá? When auscultating a patient's lungs, the doctor tells the patient's. Quando auscultando o pulmão de um paciente... Então, vamos lá. Take a deep breath in, hold your breath, then breathe out completely. Então, respire fundo, segure a respiração e cai no chão. Puf! Tem gente que faz isso. Entendeu? Então, take a deep breath, hold your breath, then breathe completely. Breathe out. Tá? Tem pessoas que quando fazem esse tipo de exame, sentem o quê? Tontura. Elas caem. Tá? Isso é um sinal de quê? É um sinal de... Doença de véio. Labirintite. Tá? Então, você tem aqui... Less common functions. Funções menos comuns. Tá? There are some things we do less often. Algumas coisas que nós fazemos menos frequentemente. Tá? When we are hot, we sweat. Ok? Então, quando nós estamos quentes, ok? Então, você tem aqui, ó. Some. Esse some, galera, não é o mesmo desse some aqui do noun count. Tá? Esse some, ok? São algumas. Things é coisa. Tem algumas coisas que nós fazemos com menos frequência. Some things. When, quando we are hot, we sweat. We sweat. Nós suamos. Não é soar. É suar. Quem soa é sirene. Tá? When we are hot, we sweat. Nós suamos. When we are nervous, we shake. When we are sad, we cry. Então, quando a gente está. When we are nervous, nervoso, we shake. Né? Aí você pega, quase bateu na traseira de um carro, andando, dirigindo. Meteu o pé no freio. Tomou aquele susto e dá aquela tremedeira. Né? We shake. When we are sad, we cry. Quando nós estamos tristes, nós choramos. Eu não. Quando eu estou triste, eu fico triste. Depende. Muito difícil eu chorar. Né? Doctors can ask. Do you sweat more than usual? Você sua mais do que o costume, mais do que o usual? Esse usual, galera. Português é a mesma coisa. Espanhol também. Usual. Tá? Do you shake more than usual? Você treme mais do que o normal? O normal? Por quê? Porque o Parkinson começa assim. Às vezes a pessoa está assim e nem vê. Entendeu? Ela acha que não é nada. E as doenças você consegue mais ter uma maior resposta de cura quando você consegue ter uma visão mais rápida dessas doenças. Tá? Então, aqui você tem os exercícios. Match the symptoms. One to five. To the questions. A and E. Using your medical knowledge. Então, você tem aqui. Esses exercícios são para ser feitos. Galera, eu vou conferir esses exercícios, tá? Depois eu vou conferir. Se você não quiser imprimir teu livro, não há problema. Pega o livro digital, tá? Pega o livro digital, tá? Vem no teu livro digital, copia os exercícios no teu caderno e faça os exercícios lá no teu caderno. Para mim não tem problema nenhum. Os exercícios são necessários para que você possa memorizar o que está sendo dado em sala de aula. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Vocês estarem sentados aí em casa, se vocês estiverem levando a aula a sério e assistindo. E não faz diferença vocês estarem sentados aqui assistindo a aula e levando a sério. Tá? Então, vocês têm aqui. Match the symptoms 1 to 5 to the questions A and E using your medical knowledge. Então, match. Ok? Match. Compare, associe os sintomas de 1 a 5 às questões A e E usando o seu conhecimento médico. Óbvio. Você tem um conhecimento básico médico e você já está no terceiro período. Você não é um completo leigo na medicina. Tá? Então, não sabe, consulta, pergunta e faça os exercícios, por favor. Over to you. You think a patient may have diabetes? Ok? Think of 5 questions you can ask to patients to investigate further. Try to use questions types presented in this unit. Então, você acha que um paciente pode ter diabetes? Tá? A doença que mata a silenciosa. Pense em 5 questões que você pode perguntar ao seu paciente. Investigue mais à frente. Fanda. Investigue mais. Tente usar as perguntas, os tipos de perguntas que estão aqui apresentados nesta unidade. Beleza? Eu não vou prolongar muito mais, porque eu quero que vocês façam os exercícios. Tá bom? Um beijo, galera. Até a próxima aula. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.